Música Seja bem-vindo ao Cultural. Aqui a cultura desce do palco e fica mais perto de você. Hoje nós conversamos sobre o teatro como ferramenta educativa com a atriz Marina Clara, integrante dos projetos de arte e educação do CCBB BH. Marina, seja muito bem-vinda à nossa casa. O CCBB conta com o núcleo de projetos educativos e eu quero conhecer esse núcleo. Bem, o programa educativo é composto por educadores e por estagiários, estudantes de arte, e é uma equipe multidisciplinar. Então tem gente da área de música, de teatro, de artes visuais, que é o carro-chefe do educativo, e também estudantes de museologia, que são pesquisadores em acessibilidade. E dentre esses profissionais, vocês desenvolveram projetos para receber o público do CCBB, que vai em busca de entretenimento, mas com conteúdo. Vocês usam as peculiaridades artísticas de cada um para montar projetos especiais. Eu quero conhecer esses projetos. Eu sei que vocês fazem uma visita teatralizada. Como é que ela funciona? Isso. A visita teatralizada é um personagem de época que vai pelo prédio contando um pouquinho das histórias daquele prédio, daquela praça, da cidade de Belo Horizonte. É uma visita de patrimônio, mas ao mesmo tempo ela é uma viagem no tempo, né? É um convite às pessoas a entrarem no tempo daquele personagem e caminharem pelo prédio percebendo os detalhes, sabendo um pouquinho da história. Então, uma viagem histórica pela história de Belo Horizonte a partir da história do prédio do CCBB. Isso. E ela permeia quais períodos históricos? Bom, cada personagem é de uma época específica. O meu personagem é a moça dos anos 20. Tem também o seu Luiz do Realejo, que é um personagem de meados do século, décadas de 40, mais ou menos. Tem a deusa da justiça, que é lá da antiguidade clássica. E tem também o Barão do Café, que é um personagem do final do século XIX, da época da construção de Belo Horizonte, da idealização do prédio. Então, é um trabalho que transporta esse visitante para vários períodos da história da nossa cidade e que vocês, enquanto artistas, tiveram que estudar também. Você que fez o seu texto. Isso. A gente teve um momento primeiro de pesquisa mesmo, pesquisa histórica, os fatos relevantes que aconteceram em Belo Horizonte na época da construção do prédio, da inauguração da cidade. E aí, a partir da compilação dessas informações, cada educador escreveu o texto da sua visita. Então, a sua é a moça da década de 20. O que você pode antecipar para a gente que vai conhecer o prédio do CCBB através da ótica da moça de 20? Bom, a personagem é uma personagem fictícia, que se chama Maria Amélia Borges da Costa. Eu usei o sobrenome de uma família que existiu porque a família dos Borges da Costa em Belo Horizonte, a residência dos Borges da Costa em Belo Horizonte, é onde é hoje a atual Academia Mineira de Letras, foi construída pelo mesmo arquiteto que construiu o prédio do CCBB, que foi construído para ser Secretaria de Segurança Pública. Então, esse é o link da personagem com o prédio. Ela tem já uma coisa afetiva com aquele prédio. Como se ela fosse um pouco herdeira daquele prédio também. É, e ela traz muito da cultura, da moda da época dela. Então, ela fala das roupas, ela fala dos chapéus, da maquiagem, do footing na praça, dos passeios de bonde. Fala também da visita dos príncipes da Inglaterra ao Centro Cultural, que na época era a Secretaria, e o banquete que teve em homenagem a eles. E além de ser transportada para a década de 20, aí com a visita teatralizada, você faz parte das visitas mediadas. Como que é esse outro projeto? As visitas mediadas são o carro-chefe do educativo, que são as visitas pelas exposições. Então, a ideia da mediada, mais do que uma visita guiada, só com conteúdo, é que ela traga o conteúdo através de uma experiência, uma vivência dentro da galeria. Então, a gente não fica só dando informações sobre as obras, sobre os artistas, mas faz o visitante querer essas informações, ou entender, ou perceber coisas, mas a partir da vivência, da experiência, e não só da gente falando, que acho que é uma forma mais rica de educar, de passar informação. E ali é a Marina Clara, não é uma personagem. Não, é a educadora Marina. E ali você funciona como um link entre o visitante e o artista, o visitante e a obra de arte, vocês vão no foco de interesse daquele visitante em relação àquela exposição ou àquela galeria. Isso, as visitas têm um tempo determinado, que é de uma hora, às vezes uma hora e meia, dependendo quando é visita agendada e tal. E acaba que as exposições são tão ricas que esse tempo é curto para passar em todas as obras. Então, a gente acaba fazendo um roteiro muito guiado pelo desejo daquele visitante que está lá, que está lá querendo ver as questões que ele traz, as obras que despertam o interesse dele. E para você é um outro processo de viagem histórica, porque você tem que entender aquele contexto daquela exposição específica, o período histórico dela, os artistas que fazem parte daquela exposição. Então, você estuda bastante também. É, até porque o CCBB trabalha com exposições itinerantes. Então, são temporadas de exposição, né? Cada época tem uma exposição diferente. E eu, que não sou da área de artes visuais, tenho que me aprofundar indo um pouco mais a cada exposição para conseguir realmente fazer uma visita com conteúdo para aquele público. Agora, existe um outro projeto no CCBB, que é a Estação Boemia. E nesse projeto, você une duas paixões que você, enquanto artista, sempre carregou, que é o teatro e a música. Como é que funciona o Estação Boemia? O Estação Boemia, eles são cenas, são esquetes, que contam casos da noite boêmia, das décadas de 50, 60. E são quatro personagens, atores e músicos. E cada época a gente traz uma história diferente. A gente divide como aperitivo e prato principal e a gente vai trocando os pratos principais a cada temporada, assim. E ali você é uma personagem novamente, só que agora é da década de 50 e de 60. Isso. Bem rockabilly nesse momento. E atualmente, qual que é essa viagem? Vocês estão falando de qual período? A gente começou falando dos bondes e agora a gente está falando do início das rádios em Belo Horizonte, da chegada do rock'n'roll às rádios, às rádios com programação voltada para o público jovem e tal. Então, você está viajando constantemente no CCBB, porque vai para a década de 20, depois vai para 50, permeia essas exposições temporárias, que são de vários períodos também, inclusive da contemporaneidade. Como que é para você, enquanto atriz, fazer essas viagens constantemente? Eu acho que é muito rico, né? A gente acaba agregando uma quantidade de informação, de conteúdo, que vira uma carta na manga também para a gente atuar. E, para mim, particularmente, é muito prazeroso. Eu acho que conhecimento agregado é sempre prazeroso, principalmente quando é agregado dentro da minha área, que é a área de arte. E nesse caso, além de agregar para a sua personalidade, para a sua bagagem artística, você está agregando também para o público do CCBB, que vai conferir todos esses trabalhos e as exposições também. Ah, fica aí o convite, que tomara que vão mesmo, porque aquele prédio, a gente sempre gosta de falar que é um prédio público, e ele só ganha sentido quando as pessoas realmente ocupam o prédio. Então, você pode ter certeza que eu já estou doido para conhecer os projetos e conferir o seu trabalho pessoalmente também. Ah, vai mesmo. E Juliano Clevans, que é judeu e morou seis anos em Israel, mas estuda e escreve sobre a cultura indígena para valorizar as tradições brasileiras. É com o escritor que eu conheço o Instituto Histórico Israelita Mineiro no passo cultural de hoje. A cultura judaica é preservada e divulgada no Instituto Histórico Israelita Mineiro. Esse espaço compreende uma biblioteca, um arquivo e um museu totalmente dedicados a esse tema. Quem vai me apresentar a esses espaços é uma pessoa que tem a cultura judaica no próprio sangue, o escritor Juliano Clevanskis. Juliano, eu falei que você tem a cultura aí no sangue porque você é de família judia. Sim, eu sou de família judia, desde criança convivi com pessoas da comunidade judaica e todo esse rol, esse conjunto de elementos da cultura, das línguas, da história, serviu como incentivo, serviu como elemento para a minha literatura. Esta é a biblioteca do Instituto, né, Juliano? Sim. São o quê? Quase 10 mil livros? Sim, são livros de toda sorte. Livros infantis, livros raros, livros em vários idiomas, hebraico, yiddish, russo, ou seja, línguas da religião judaica per si, que é o hebraico, e línguas que os judeus falaram, escreveram ao longo da sua, digamos, diáspora, ao longo da sua história no mundo. E as suas primeiras inspirações literárias surgiram aqui. Eu sei que você leu vários livros da sua infância, livros da própria cultura judaica, como esse livro aqui, que é um livro em hebraico. Sim, esse é um livro do Schell C. Verstein, que, por sinal, a gente vende muito na livraria, onde eu trabalho como livreiro. E é um livro infantil que, por sinal... E é super bacana que o livro em hebraico é ao contrário, ele é da direita para a esquerda e a própria leitura também é da direita para a esquerda. Sim, é uma língua do ramo semítico, tal como o árabe, que a escrita é da direita para a esquerda e é consonantal, não existe vogais. Nessa escrita. E é uma língua muito fácil. Você é professor de hebraico também? Sim, eu tenho experiência em dar aula de hebraico. Alfabetizo em três, quatro aulas e, em três meses, a pessoa já está apta a conversar no tempo presente. Além, então, da cultura judaica, você tem uma relação muito forte com a cultura indígena. Eu sei que você ministrou um curso na PUC também, só sobre a cultura indígena. E você tem uma tetralogia que foi toda concebida a partir dos seus estudos, da sua pesquisa com a cultura indígena. Sim. A minha carreira literária e acadêmica tem esse viés muito forte, o viés indígena. Por fim, eu concluí um curso de Relações Internacionais na PUC Minas. Em seguida, eu estudei História Geral em nível de mestrado na Universidade de Haifa, em Israel. E lá eu escrevi uma tese sobre os povos indígenas brasileiros, os povos tupi e guarani. E, paralelamente, continuei escrevendo a tetralogia. Esse foi o primeiro, Maírio Curumim. Ele é um livro, é um conto estendido, dividido em poemas. É uma história lírica, é uma história em poesia. Apesar de haver partes em prosa, pois há um personagem que carrega cartas, então é uma história de época em poesia. O segundo já passa a ser prosa, então é uma tetralogia colorida, uma tetralogia diversa. A gente conhece um pouco mais da cultura judaica na continuação do passo cultural. Agora vamos para um rápido intervalo e eu volto já. A gente conhece um pouco mais da cultura.